Até que virá ali, só Jesus, para ter misericórdia do pregador. Irmãos, eu estou feliz, muito feliz de estar mais uma vez com os irmãos aqui em Betinho. Eu me sinto aqui em casa, sempre que estou com os irmãos, tanto na segunda-feira, às vezes também nas congregações, é sempre uma alegria. O pastor Nemias é um amigo, é um pai, é um conselheiro, um homem de Deus, que sempre nos recebe com alegria aqui. Quero agradecê-lo a oportunidade, ao pastor José Rodrigues, aos obreiros, cada um dos irmãos. Para nós é sempre uma alegria, eu tenho muitos amigos aqui no campo, e estou feliz também com a notícia do Nemias Ribeiro, trabalhando aqui, fiquei muito feliz. A gente sempre cooperou com eles ali na região de Santa Mônica. Eu estava vendo a foto dele assumindo aqui ontem, e eu lembrei dele, da irmã Tati, uma congregação desse tamanho. A primeira que eles assumiram, começou do zero. Santa Branca, é, começar do zero, irmão. Eu fui lá um dia pregar lá, ele tocava, ele cantava, ele pregava, ele colhia oferta. Ele, irmã Tati, eles mesmos faziam tudo lá. E eu fiquei pensando, se eles tivessem desistido com dois, três meses, talvez não estaria aqui hoje. Mas quando perseveram no trabalho, mesmo que comece do zero, Deus honra. Depois de lá, eles foram para uma congregação bem maior, antiga regional de Santa Mônica, e hoje o Senhor tem dado essa oportunidade. Deus é grande, Deus é bom, vale a pena perseverar na obra do Senhor. Amém? E é meu amigo, aí quando o pregador vê que o amigo assume a igreja, fica mais alegre. Entendeu? Deus o abençoe rica e poderosamente, cada um dos companheiros. Já foi apresentado comigo, está o Juninho, evangelista Júnior, o presbítero Wesley, o cantor Serginho. Serginho é conhecido como consciência limpa. É, sobrou nada ali, escorregou tudo. E uma alegria, viu? Ouvi-los adorando a Deus. Pastor Jefferson, eu estive com o Jefferson os dias no trabalho, e Deus sempre usando assim, irmão. Que bênção, Deus continue te abençoando, companheiro. Uma bênção. João, capítulo de número 4. Agradecer a Deus pela vida, o pastor Moisés também, foi nosso pastor. Um abraço, um prazer em rever-lo, viu pastor? João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. Eu normalmente, eu leio um versículo só. Mas eu vou ler o texto todo, porque me deu muito horário, irmão. Aí você tem que ir preenchendo, né? Você está rindo, é ótimo. João, capítulo 4. O pastor Denílio leu aqui bonito, a gente lê um e a igreja outro, eu gostei. E nós vamos ler da mesma forma. Amém? E nós vamos ler até o 28. Eu leio os ímpares e a igreja os pares. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. 2. A igreja Jesus fez o que Jesus fazia e batizava mais de seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado seu filho José. Ré. E salva-lhe a ponte de Jaió. Jesus foi descansado na minha vida. Assim falou o seu discípulo no nosso nome. E era que Jesus falava para todas as vezes. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois, o seu discípulo tinha-me de passar a água para a família. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Jesus respondeu e disse, se o homem se lembra com o homem, quem é a gente, a palavra de lei, o que deveria antes de ler, a palavra para a palavra. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará-te sede. Mas, a vez que beber da água, o que ele quer, nunca terá sede. Porque a água, o que ele quer, nunca terá sede, nunca terá sede, nunca terá sede, nunca terá sede. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que também, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la? Disse-lhe Jesus, para a chão, meu marido, venha lá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido? Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Por que tu és assim, não tenho marido? E o maior da frente, não tenho marido, não tenho marido. E se o que disseste, não me enganar. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossa, o Pai, é loucada neste monte. E o nosso Pai, é loucada neste monte. E o nosso Pai, é loucada neste monte. E o Pai, é loucada neste monte. Disse-lhe Jesus, mulher, creme, que a hora vem, Em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis, nós adorareis, nós adorareis, nós adorareis, nós adoraremos, nós adoraremos, nós adorareis. Porque essa é a paixão que tem de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, Em Espírito e em Verdade, porque o Pai procura, tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e morre, e se adorareis, nós adorareis, nós adorareis, nós adorareis, nós adorareis. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo isso. E nisso vieram os seus discípulos, maravilhavam-se, de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas, ou porque fala com elas. Fechou, pois a mulher se procurando, e o Deus será, e disse a quem é os homens. Amém? Pode se assentar. Deixou a mulher, o seu canto. Irmãos, esse texto ele é bem familiar, ele é bem conhecido, e sempre quando a gente vem aqui, eu não prego mensagem desconhecida, é por causa da bagagem mesmo, é pouca, é coisa bem simples. Mas Deus tem uma palavra ao nosso coração, nesta noite, amém? Esse texto fala do milagre de salvação que Jesus realizou na vida de uma mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, ela é conhecida como a mulher samaritana. Essa mulher, ela não era muito boa, não era muito boa para casar não, casou cinco vezes e não deu certo. Ela não era boa de casamento não, ela ficou tão desanimada com o casamento, que o último, ela só juntou os panos. Falou, não vamos nem para a papelada não, senão daqui a pouco tem que desfazer, então só junta os panos. Não era boa. A Bíblia diz que Jesus, ele estava atravessando da Judéia para a Galiléia, qual era o motivo? O texto diz que os fariseus tinham ouvido que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. E Jesus, a verdade é que Jesus não batizava, a Bíblia diz que quem batizava eram seus discípulos, mas no ouvido dos fariseus, a notícia é essa, o ministério de Jesus está bombando, está maior do que o do João, está batizando, está crescendo, e os fariseus gostavam de sempre estar combatendo com Jesus, brigando, tentando arrumar casinha, Jesus sempre dava lapada nos fariseus, mas o propósito dele não era aquele, ele não queria aquilo, ele não queria, portanto que ele se distancia, porque os fariseus, eles, ouviam e se invejavam, ouvia que Jesus estava, o ministério estava produzindo, ele ficava com raiva, isso é coisa de fariseu mesmo, não é irmão? Ver o ministério do outro produzir e ficar com raiva, porque o salvo não, o salvo se alegra em ver a vitória do companheiro, salvo se alegra, e o fariseu falava, 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 só que ele não fazia nada, e Jesus não ficava só falando, Jesus falava, mas tudo que ele falava, ele fazia, aleluia, o Lázaro havia morrido, e ele falou assim ó, o Lázaro está dormindo, e eu vou lá acordar ele, aleluia, e ele sabia que estava morto, mas ele falou, mas eu vou lá e vou despertar, e foi lá, e arrancou Lázaro, porque o fariseu fala e não faz, Jesus fala e Jesus faz, aleluia, então o fariseu estava com aquele murmúrio, Jesus sai daquela região, e o texto diz que ele vai partir agora, sai da Galiléia, e vai para a Judéia, mas, aleluia, deixou a Judéia, aleluia, aliás, e foi para a Galiléia, deixou a Judéia, e foi para a Galiléia, e o texto diz assim, olha, mas era necessário passar por Sã Maria, era necessário passar por Sã Maria, só que eram três caminhos para ir, da Judéia para a Galiléia, o caminho menos provável que eles passavam, era dentro de Sã Maria, o judeu tinha raiva, aleluia, de samaritano, e os samaritano da mesma forma, eles não se combinavam, samaritano era judeu, mestiço, misturado, e o judeu original tinha raiva, achava que eles eram a escória do mundo, então eles não passavam, dava a volta, ia longe, para não passar lá dentro, mas aqui a Bíblia está dizendo assim, olha, mas era necessário Jesus passar lá dentro de Sã Maria, mas lá tinha uma mulher meio doida na cabeça, que casava, descasava, que estava vivendo agora, só juntou os panos, mas era necessário passar por Sã Maria, tinha muita gente que não prestava, mas era necessário passar lá dentro de Sã Maria, mas o religioso corria daquele lugar, mas Jesus estava dizendo, mas eu tenho que passar lá dentro de Sã Maria, aleluia, mas todo mundo foge de lá, mas é necessário passar, é necessário passar, é necessário passar, é necessário passar em Sã Maria, sabe porquê nós estamos aqui essa noite? Porque Jesus passou na nossa Sã Maria, às vezes a gente julga a mulher samaritana, talvez não tínhamos os mesmos pecados, mas também tínhamos pecados diferentes, aleluia, e ninguém queria passar na nossa Sã Maria, mas Jesus passou, ô Jesus maravilhoso, aleluia, eu lembro de eu desviar da igreja adolescente, lá no carnaval, cabelo pintado de amarelo, calça, boca larga e camisa, mamãe, estou forte, aleluia, quatro dias, passando debaixo da cordinha, cantando mamãe, eu quero mamar, mamãe, não sei o que, quatro dias, aleluia, lá no carnaval, alguém pregou para mim, era Jesus dizendo, eu vou passar na tua Sã Maria, eu vou passar na tua Sã Maria, o mesmo rapaz, o mesmo rapaz, dois meses depois eu estava no fliperama, adugue, horiugue, o mesmo rapaz bateu nas minhas costas, me entregou um folheto e falou, Jesus te ama, e tem uma obra na tua vida, aleluia, eu entendia hoje dizendo, era Jesus dizendo, eu estou na tua cola, vou passar na tua Sã Maria, vou passar na tua Sã Maria, vou passar na tua Sã Maria, aleluia, aleluia, enquanto a Sã Maria, ele passou aqui, transformou a tua vida, levanta a tua mão e dê um glória, ele passou, aleluia, e depois que ele passa, tudo muda a vida daquela mulher, nunca mais foi a mesma, nunca mais, porquê? Porque Jesus passou, você lembra da sua vida antes de Jesus chegar nela? Hã? Que vida era aquela? Boteco, cachaça, baile funk, leque leque, forró, brau, aqueles antigos, guiropa, uma vida acabada, machucada, ferida, mas um dia Jesus passou, como é que ele passou? Ele usou uma irmãzinha, ele usou um irmãozinho, com folheto, com uma palavra, com uma oração, e ele estava dizendo, eu estou atrás de você, na tua Sã Maria, eu estou atrás, hoje você está aqui bonito, cheiroso, cheirosa, chapinha no cabelo, tem hora que deixa para cima, porque é moda também, sabe o que é isso? É a mão de Deus dizendo, te arranquei, aleluia, te transformei, te fiz beber da água, quem pode levantar tua mão, adorar a esse Deus maravilhoso? É necessário, passar, em Sã Maria, diz a Bíblia que eles vão, está passando, e a Bíblia diz que quando chegou em dado lugar, tinha um poço, conhecido como Poço de Jacó, aí Jesus, cansado da viagem, cansei, sentou-se, aleluia, ele pediu os discípulos para ir comprar comida, Jesus andava com doze, ele se assenta cansado, pede os discípulos para ir comprar comida, eles vão comprar comida, e Jesus se assenta agora do lado da fonte, aqui está a fonte de Jacó, e aí Jesus senta do lado, agora que tem a fonte de Jacó, e agora que tem a fonte de Jesus, a fonte de Jacó, e a fonte de Jesus, a fonte de Jacó, e a fonte de Jesus, a fonte de Jacó, e a fonte de Jesus, oh glória, oh glória, as fontes sempre vão estar perto, do ladinho aqui tem umas fontes de Jacó irmão, tem uns botecos, fonte do engano, da mentira, da usurpação, tem várias fontes, mas do ladinho aqui tem a fonte de Jesus, aleluia, duas fontes, agora a escolha é minha, a escolha é sua, qual água a gente vai beber? Aleluia, as fontes estão perto, os caminhos sempre não são distantes, o estreco às vezes vai estar perto do lago, e é por isso que às vezes tem gente andando no caminho largo, pensando que está no estreito, porque tem hora que até parece, mas não é irmão, aleluia, a Bíblia diz que tem, alguns moravam em Israel, mas não eram israelita, não adianta, tem uns que só parece, que está bebendo a água de Jesus, mas ainda continua bebendo a água de Jacó, aleluia, as fontes estavam perto, aquela mulher ia chegar, ia poder escolher, tinha a fonte de Jacó antiga, a vida que ela vivia, bebia, bebia e nada mudava, mas agora se assentou do lado, uma fonte eterna, o mundo estava seco, mas a Bíblia diz assim, olha, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou a fonte, aleluia, que deu o seu único filho, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, ele mandou a fonte para a terra, aí está lá de um lado a fonte de Jacó, do outro lado a fonte de Jesus, e a pergunta é, qual água tu está bebendo? Qual água eu estou bebendo? A Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore, qual é a água irmão, que a gente está bebendo? Porque muitas vezes, Jesus já nos libertou da fonte de Jacó, já arrancou, já pôs a gente para beber da água da vida, mas de vez em quando tem crente que quer dar uma golada, na água de Jacó de novo, eu estou com a saudade da água de Jacó, eu estou com a saudade daquele negócio antigo, e vai lá dar gola, e é por isso que muita gente que orava, não ora mais, é porque parou de beber da fonte, gente que consagrava, não consagra mais, parou de beber da fonte, gente que chorava, não chora mais, parou de beber da fonte, gente que era vivado, dava glória a Deus, aleluia, chorava, parou de beber da fonte, aleluia, mas essa noite ainda a fonte está chorando, deixa eu ver quem veio beber da água da vida, não pode, irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja, não dá tempo para brincar, ou a gente bebe da água da vida, todos os dias em oração, em consagração, ou em busco, ou a gente morre, porque a gente percebe que no passado, às vezes tinha menos crente, e hoje tem mais, mas no passado tinha mais crente que orava, e hoje tem menos, tem mais, mas tem menos, tem mais, mas tem menos, tem mais, mas tem menos, eu estou falando por mim, irmãos, a gente começa aquele fervor, a gente começa 180 por hora, e glória, e aleluia, passa um tempo, começa aquele trem, vai perdendo a gasolina, a força, fica igual o carro a álcool no frio, só vai empurrado, para vir em uma reunião, como na segunda-feira, com a que tem que ameaçar, você vai, aleluia, é meu irmão, não, agora o crente que está bebendo da água, ele foi no domingo, ele foi na virada, ele vai de manhã, ele chega, ele adora, ele quer a água, ele tem para ser na água, se os dias minha esposa falou assim comigo, você vai ter que juntar, eu juntar a cama e ir para a igreja, para morar lá, nunca vi gostar, o dia que não tem agenda e tem culto em casa, eu falo, vocação culto dele, eu vou caçar um culto, aleluia, eu vou caçar um culto para dar um aleluia, um glória a Deus, eu estava vindo esses dias lá de Vitória, ano passado, vindo de Vitória, no domingo, não ia dar tempo de eu chegar para pregar na igreja onde eu estava combinado, mandei um zap para o pastor, infelizmente a BR estava muito ruim, quando chegou depois de me levar, deu sete horas, eu falei, não vai dar tempo de eu chegar em casa, nem para ir na igreja, na minha igreja, eu de tênis, calçadinhos, pastor de Moisés, camisa normal, eu parei e vi uma plaquinha assim, a Assembleia de Deus e a seta para dentro de um vilarejo, parei o carrinho lá na porta, peguei a biblinha, entrei, calçadinhos, tênis, joelhei lá e um casal lá dirigindo culto, e tudo, e eu joelhei, sentei, e é gostoso, ninguém conhecia, fiquei, e aleluia, glória a Deus, a irmã veio e falou, irmão é da onde? falou, eu sou de Belo Horizonte, a igreja, a Assembleia de Deus, depois ela veio, o irmão, quer receber a oportunidade? aí assim, o cansaço falava não, mas a fomeagem falava sim, eu falei, se a irmã quiser dar, pode dar, nós estamos aí, passa um minutinho, ela vem, o irmão quer ser o preletor da noite? eu falei, não irmão, preletor da noite não, uma saudação eu dou, falei, então está bom, e ela está lá, dirige o culto, o marido dirige o culto, e os irmãos foram chegando, os irmãos chegando, vão chegando, ela falou, não, vamos ouvir o irmãozinho, está de Belo Horizonte, está passando aí, estava passando, resolveu parar para o culto, vamos ouvir ele, abri a Bíblia, comecei a pregar, irmão, empolguei, esqueci da hora, e fui pregando, e os irmãos, aleluia, ô glória, e o pastor falava, mas a missionária, eu falei que Deus tinha coisa boa para nós, e eu pregando, eu dando glória, porque depois que você bebe dessa água, irmão, ô glória, você fica doido com esse negócio, você fala, eu quero, eu quero, ô pregador, mas não tinha oferta, não tinha nada, ô irmão, quem bebeu dessa água, não faz pelo dinheiro, faz porque ama, 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 beba da água, agora irmãos, apareceu muita fonte, que está roubando a nossa sede, gente deixando de ir para o culto, por causa de televisão, por causa de novela, gente descende de ir para o culto, por causa de rede social, desesperado, perdeu o prazer, perdeu a paixão, perdeu a fome por Deus, quantas igrejas, meio de semana é um caos, crente Jesus está voltando, não brinca com esse negócio não, pregador, mas eu chego tarde, eu estou cansado, caminha para a igreja, esse é o caminho para o céu, vem para a igreja, clama, não para, tem a fonte de Jacó, a fonte de Jacó de um lado, a fonte de Jesus do outro, chegou a irmã, e ela chegou irmão, meio dia, um horário, ela chegou meio dia, porque as mulheres buscam algo de manhã, ela foi no horário de meio dia, para não encontrar ninguém, ela não queria ser encontrada, só que estava um homem lá, que queria encontrá-la, ela falou, eu vou para não encontrar ninguém, Jesus, e eu vim para encontrar alguém, aleluia, aí Jesus se assenta, ela não deu nem papo a Jesus, pegando a água, nem papo a Jesus, judeu, não quer conversa não, aí de repente Jesus, ei, me dá água para mim beber, Jesus pede ela água, mas interessante, Jesus não bebeu, nem uma gota de água, obrigado Neme, foi o Senhor, que te usou e agora, aleluia, não sei como é que ele vai voltar não, Jesus falou com ela, me dá, água para, mas na verdade Jesus não queria beber água, Jesus queria dar ela água, Jesus pediu querendo, ele pediu querendo, quando você vê a Bíblia, ensinando a dizimar, ofertar, você acha que Deus quer seu dinheiro? não, ouro para Deus, ele chuta, ele não pede querendo o seu, ele pede querendo multiplicar o seu, ele não pede querendo dar, ah, mas eu, se Jesus não me deu, não adoro, então se você adorou, não é nem Deus, quando você é a Bíblia ensinando a adorar, não é porque vai adorar, e Deus vai ficar assim, graças a mim, vocês não me adoram, não amorda, adorando ou não, ele é Deus, a questão da adoração, ela é muda, e a gente, quando a Bíblia diz assim, olha, achegai-vos a Deus, e ele se achegará, ele se achegará, o que faz a diferença, não é eu, achegar a ele, o que faz a diferença, é quando ele se achegará, porque quando eu chego para ele, eu estou levando pecado, mentira, confusão, contenda, problema, ciúme, inveja, raiva, ira, peleja, mas quando ele chega, ele vem dizendo, tem perdão, tem sangue, tem salvação, tem libertação, tem transformação, tem fogo, tem poder, quem quer se achegar mais a ele, se achegar que ele vem, se achegar que ele vem, se achegar, ele pediu, mas a verdade ele queria dar, ele falou com ela assim, olha, oh, me dá água para beber, aí o texto diz assim, olha, porque os seus discípulos, tinham ido para a cidade comprar, irmão, doze homens para comprar comida, Jesus precisava fazer um milagre na vida dessa mulher, se aqueles doze ficarem lá, eles iam atrapalhar, e o senhor perde essa mulher aí, hein Jesus, Jesus, essa treta, Jesus, não, Jesus tem que falar, vai comprar comida, vai todo, Jesus, só dois dá, não, pode todo mundo, ô irmão, você já viu que tem gente que quando vai, o trem melhora, tem gente que quando vai, o trem melhora, aleluia, se ficar atrapalha, aleluia, por isso que a gente ora para ficar, a gente ama, a gente segura, a gente visita, a gente ajuda, mas tem hora que vai, você fala, ô Glória, foi, foi, aí você vê o trem desenvolver, o trem andar, o trem caminhar, olha, tem gente mesmo, que ela atrapalha, irmãos, não seja um crente que atrapalha, não, os discípulos tinham dia que vacaiava, um dia tinha um irmão pregando, está lá pastor, pregando, aleluia, os discípulos, Jesus, o senhor quer que nós mande ele parar? Ele não anda conosco, não, ele está pregando, não, o senhor quer que eu pare, mande ele parar? Jesus falou, meu filho, ele é para conosco, eu estou pregando o meu nome, ah, se o senhor quisesse, comigo mesmo, aleluia, ele vacaiava, Jesus mandou bem para longe, vai lá, esse cara aqui, você vai atrapalhar o negócio, aí Jesus sentou, pediu água, aí essa mulher vira para Jesus, hoje, essa mulher também brincou demais, ela vira para Jesus e diz assim, disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana, Jesus querendo fazer o milagre, na vida dela, ela lembrando de probleminha, de passão, Jesus querendo fazer o milagre, ela lembrando de contenda, na hora que Jesus está querendo fazer uma, uma operação maravilhosa, esse ano vai ser maravilha, e tem gente que vai dizer, mas não sei, aqui é esse B.O. do ano passado, aqui é esse problema, aquela confusão lá no conjunto, para de lembrar irmão, de picuinha do passado, deixa Deus fazer o novo, que Ele quer fazer, esquece, tem casamento, que não vai para frente, porque Deus quer abençoar, quer abençoar, o maridão fica, não, mas você acha que vai esquecer, que negócio, tem três anos, tem irmão que está lembrando, você lembra quando eu estava grávida, do nosso menino mais velho, tem 18 anos, eu quis comer um abacate, três horas da manhã, chovendo, está guardando, pelo amor de Deus, irmão, compra uma caixa de abacate, leva lá, fala, come frito, cozido, batida, esfrega, pinte o cabelo, tem que esquecer, o que passou irmão, e começar uma nova história, deixar Jesus entrar, com a água viva, para limpar, esquece, a Bíblia diz assim, que ela falou assim, com ele assim, mas não há nem, não há nem cidade, nós temos uma treta aí, nós, nós não é bom não, aí Jesus respondeu para ela assim, respondeu Jesus, ele disse, se você conhecer, o dom de Deus, e quem é que te pede, tu me pediria, e eu te daria água, sabe o que você está dizendo, sabe o que você está caçando com tenda, é porque você ainda não me conhece, olha irmão, depois que a gente conhece Jesus, de verdade, você vai largando, trem para lá, essas coisinhas para lá, depois que você conhece Jesus, de verdade, não é cor de uniforme, que te impede, de adorar a festa, quando você conhece, Jesus de verdade, não é um hino, que você não gostou, na festa, que vai te impedir, de adorar, não é porque não te cumprimentou, que vai impedir você, de avançar, não é que depois, você não é igreja menor, que vai impedir você, de trabalhar, você conheceu Jesus, você conhece, Jesus falou, que era porque se você, conhecer, o dom de Deus, e quem é que te pede, tu me pediria, e olha o que ele diz, e eu te daria água, ele está dizendo, essa água que você bebe, aí é morta, aqui irmão, não é a água do poço, era o estilo de vida, que ela vivia, representada, pelo poço de Jacó, era o estilo de vida, que ela vivia, que não mudava a história dela, aí Jesus falou assim, mas se você beber da minha água, por que Jesus? A minha é viva, a minha é viva, a água de Jesus, não é um pocinho, cheio de mosquito da dengue, é um rio, é um rio, é um rio, aonde ele passa, ele sai sacudindo, aonde ele passa, ele sai transformando, aonde ele passa, ele sai ressuscitando, aonde ele passa, ele sai salvando, e um rio, se você conhecesse o dom de Deus, eu te daria, água, viva, quando Jesus fala que daria, ela água, irmão, ela não é brincadeira não, ela virou para Jesus, o poço é fundo, o senhor não tem nem vazia para tirar, eu tenho, o poço é fundo, só que ela esqueceu, que a água dele não é de baixo, a água dele não é de baixo, a água dele é de cima, aleluia, a água de baixo termina, a água de cima não para, a água de baixo não sacia, a água de cima sacia toda a fome e sede, a água de baixo é limitada, a água de cima é ilimitada, a água de baixo o homem coloca a mão, contamina, a água de cima é limpa, aleluia, o poço é fundo, e ela era atrevida, ela falou assim, o poço é fundo e tem mais, ela falou com o herói, o senhor é maior que Jacó, logo Jacó, se fosse pelo menos o Moisés, para chegar no pé, você é maior que Jacó, se o Jacó pudesse ver, Jacó cala a boca, não me complica, se o Jacó pudesse ver, é o senhor, irmão, pergunta a Jacó, se ele consegue pegar as águas do mar, na concha da mão, pergunta a Jacó, se ele consegue chamar as estrelas, pelo nome e elas te apresentar, adiante dele, pergunta a Jacó, se ele consegue vir saltando pelos montes, pergunta a Jacó, se ele consegue abrir uma avenida, no meio do mar vermelho, pergunta, pergunta a Jacó, se ele consegue medir os céus a palmos, pergunta a Jacó, se ele consegue se assentar, no globo da terra, pergunta a Jacó, se ele tem poder, para tirar o Lázaro, para fora, depois de quatro dias, que está sepultado, pergunta a Jacó, se ele pode dizer, antes que houvesse o dia, eu sou, ele é maior, 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 tenha credida do Deus maior, levanta a mão, adora, ele é maior, ele é maior, com respeito, com respeito, com respeito, levanta as suas duas mãos, levanta, levanta, levanta e fala assim, Jesus me dá dessa água, me dá dessa água Jesus, eu quero mais dessa água, eu quero mergulhar nessa água, me esbaldar nessa água, agora pega a mão de alguém que está do teu lado e fala com ela assim, olha, beba dessa água, beba desta água, navegue nessa água, se lave nessa água, seja revestido por esta água, adore o dono da água, adore a água que é Jesus de Nazaré, adora, adora! Amém! Amém! Ela pergunta para ele, és tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu da água, ele mesmo, e deu para o seu gado, para os seus filhos, aí Jesus respondeu para ela, qualquer que beber dessa água, vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna, você quando vai andando dentro de você, tem uma fonte que jorra para a vida eterna, agora, irmão, isso aqui me chamou muita atenção, eu estava orando, lembrando desse texto, e eu comecei a chorar, lembrando disso aqui, que eu entendi esse texto, quando Jesus disse, e a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, ah, mas a pessoa não vai beber mais da água, não, água da vida, sabe o que Jesus está dizendo? depois que você bebe da minha água, me acha, me encontra, eu te encontro, nós envolvamos, você bebe da água dessa salvação, entra um gozo, uma paz, uma satisfação, uma alegria, uma certeza de vida eterna, que ninguém mais tira, irmãos, eu nunca vou ser mais feliz do que eu já sou, eu nunca vou ser mais feliz do que eu já sou, eu posso ter mais conforto, eu posso comprar um carro melhor, uma casa melhor, eu posso viajar para outras nações, outros países, mas eu nunca serei mais feliz, do que da data de 2001, quando eu bebi de verdade desta água, hoje eu tenho minha casinha boa, tenho, eu tenho um carrinho bom, olha ele, comprado, pago, tem uma esposa maravilhosa, está com um barrigão daqui, lá na esquina, a neném chega por essa semana, tem outra filha maravilhosa, a Esté, está uma benção, está uma maravilha, eu tenho paz, alegria, o senhor tem aberto a porta de agenda para mim, de lugares que eu nem imaginava, inclusive este aqui, só que quando eu comecei, que eu não tinha nada, comecei a pregar com palitozinho preto, emprestado da marca SS, super surrado, um sapato que eu comprei no Berechó, ele apertava, meu Deus, e assim os irmãos vão, está no manto, não é não, está apertado, prova, sopa, canjiquinha, era comida lá em casa, pão velho, pão dormido, fubá com farinha, carinha com café, aleluia, fubá suado, não era tudo prova, mas eu lembro que Jesus entrou, e a mesma alegria que eu sentia lá, eu continuo sentindo hoje, aleluia, eu nunca vou ser mais feliz do que eu já sou, depois que ele entra, não tem mais sede de salvação, você já tem ela, a vida eterna, verdadeira, uma alegria, uma paz, uma realização, você tem o céu dentro de você, você tem poder do alto, alegria, você é cidadão do Deus de Israel, você pode conquistar muita coisa, mas se você já soubesse o que você já tem, se a gente soubesse valorizar o que a gente já tem, a gente chorava mais, a gente amava mais, a gente adorava mais, se a gente soubesse adorar o que a gente já tem, a gente era mais grato, a gente investia mais, a gente acordava mais cedo para aclamar, você já tem o céu na alma, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, deixa eu caminhar para encerrar, aleluia, aí a Bíblia diz, que quando Jesus falou isso com ela, a mulher foi crescer o zoião, ela falou, não vou ter mais sede, não vou precisar vir nesse solão quente buscar, até agora a cabeça dela ainda estava na terra, até agora ela não estava entendendo nada, ele falando de água, a vida é eterna, a mulher é dor, beleza, não vou precisar vir aqui mais, eu vou beber de uma água que nunca mais vai ter sede, ela estava com a cabeça lá na lua, e Jesus só falando mansinho, amor, quando Jesus falou assim, eu vou ter que apertar o sermão um pouco, Jesus falou, ele mostrou aqui, que ele teve que pegar o sermão, e dar uma roxada nele, que ele está falando de água, água da vida, água viva, e ela está só pensando na água do jacob, ou sim, aí Jesus falou assim, ela falou, eu quero dar água, aí Jesus, quer? Cadê teu marido? Ele apertando o sermão, cadê teu marido? Ela pôs uma capinha rapidinho, não tem marido, não, não, em vez dela falar a verdade, não tem marido, aí Jesus entregou a revelação para ela, ah bonito, você já teve cinco, mão cheia, e o que você tem agora, não é marido, é gambiarra, não é nem teu, tem uns crentes que gostam de ficar aí na igreja de revelação, se vai nessa igreja de Jesus, ia levar a tinta, se vai nessa igreja de Jesus, ia arrapar o fora, não, ele revela cada pecado, você já teve cinco, e o que você tem agora, não é nem teu, Jesus pegou a máscara, é bom quando Jesus arranca a nossa máscara, tem hora que a gente chega perto dele assim também, está todo lenhado, em pecado, avacado, em vez de confessar, fica fazendo oração bonita, amantíssimo Deus, que está num trono de glória, Senhor, e o seu trono sem fogo, os seus olhos, na sua câncer está escrito, e Deus está dizendo, fala a verdade, deixa eu mudar a sua história, Senhor, Jesus falou, você já teve cinco maridos, e o que você tem agora, não é teu, ela falou, é, o Senhor é profeta, é, ela não foi nem tona de falar, é da carne, ela falou, o Senhor é profeta, é tem Jesus, o Senhor acertou na veia, é, você já teve cinco, o que você tem agora, não é nem teu, isso disseste com verdade, ela falou, tu és profeta, aí ela tentou sair fora, e mudar o assunto, ela falou assim, olha, nossos pais adoram, neste monte, mas vós dizer, que é em Jerusalém, o lugar que se deve, adorar, a mulher é divorciada, cinco vezes, está vivendo uma vida, de adultério, e quer mostrar para Jesus, aonde que tem que adorar, quer ensinar para Jesus, lugar de adoração, ela tinha que estar, arrastando a cara no pó, irmão, e adorando a ele, ela queria falar com ele, aqui que é o lugar, e Jesus falou, não é aqui, nem lá, não é aqui, nem lá, adoração, irmão, adoração, é o estilo de vida, tem gente que adora muito bem, quando alguém está vendo, é longe, esse dia eu estava pregando na Bahia, eu vim até pregar, no outro trabalho, no encerramento, em Santo Antônio do Jacinto, 900 quilômetros, até lá de Belo Horizonte, aí, a estrada tinha arrancado a ponte, eu tive que ir em um carro lá, do Sedex, do Correio, atravessar a balsa dentro do carro, depois, para pegar o carro mais à frente, quando eu parei na cidade, o rapaz falou assim, paramos na cidade de Jacinto, que tem Santo Antônio, e tem Jacinto, aí ele parou na cidade, ele falou, espera aqui 5 minutos, que eu vou pegar algo no Correio, e volto, eu estou lá de calçadinhos, tudo no canto, encostado, passou um varão, parou, Bibi, gostou, olha, falei, Pai do Senhor, meu Deus do céu, estou devendo esse bom, alguma coisa, 900 quilômetros, irmão, ele falou, Senhor bem, eu mesmo, em folha, é, falou, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, falou, ô rapaz, eu falei, o irmão é daqui mesmo? falou, só daqui mesmo, mas eu vi você pregando num congresso, lá em Ribeirão das Neves, não esqueci a sua visionomia, a sua alegria, e eu recebendo ele, Pai do Senhor, tudo bem? Conversa vai, a lonjura, irmão, já pensou se eu fosse adorador, só em Belo Horizonte? Aí eu falei, o verdadeiro adorador, vai adorar o Pai em Espírito, e em verdade, aí ela foi e falou assim, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ela ficou desconfiada, Samuel, esse homem está parecendo com aquele das profecias, está parecendo com aquele da Bíblia, está parecendo com aquele que está escrito, dos negócios, a respeito dele, aí falou com ele, o negócio é o seguinte, o Messias, quando viesse, ele ia contar esse estranho tudo aí, aí Jesus disse, eu sou o que falo contigo, irmão, esse Jesus nosso é muito bom, você sabia que se fosse a maioria de nós, ia passar com o biquinho, José Córdeo, divorciada, adultera, Jesus é maravilhoso, Jesus parou, Jesus conversou, e ele ainda se revelou, eu sou o que falo contigo, sou eu minha filha, sou eu, sou eu, estava escrito ao meu respeito, e eu vim trazer a água da vida para você, eu vim, eu vim, eu vim, eu fecho a Bíblia, aí a Bíblia diz, irmãos, que chegou os discípulos, é por isso que Jesus teve que mandar 12 homens, imagina 12 homens, vamos pôr, era 13, Jesus mais 12, vamos pôr 13 marmitas, 2 homens, cada um trazia 6, cada um trazia 7, trazia 7, 3 homens, cada um trazia 4, 5, foi 12 homens, comprar comida, aí você vai entender porque, se chegou, a Bíblia diz que quando eles viram, Jesus começando com a moeda, eles falaram assim, ah, 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 Jesus, está vigiando um pouco, imagina Judas, não quero ter risco, esse misericórdia, imagina Pedro que era falador, ó Jesus aí, ó Jesus, está no mal, ah, 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 ele chegou e ficou assim, no, escandalizado, mas não sabia que a mulher já tinha bebido, tá, ah, 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 eu não sabia que ela já estava sem, sendo saciada com a água, eles não sabiam que se tivesse lá, talvez eles iam atrapalhar tudo, enquanto eles foram, Jesus operou, tem gente atrapalhando, Jesus vai tirar, e vai operar, aleluia, 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 inimigo se levantando lá contra a sua casa, a sua família, seu casamento, Jesus vai tirar o que tem que tirar, mas que vai operar, vai, que vai operar, vai, que vai operar, vai, quando voltar, vai assustar, vai dizer, já bebeu da água, já era, já era, já era, já era, já bebeu da água, a Bíblia diz, ela estava com o cântaro dela na mão, ao texto diz assim, olha, largando o seu cântaro, foi embora, eu não quero saber dessa água de Jacó, mas não, largou o cântaro e foi embora, bebi de uma água, gente, bebi de uma água, hoje gente, eu bebi de uma água, eu bebi de uma água, que água poderosa, é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, foi acumulando gente, para beber da água também, esquecer a fonte de Jacó, vão beber da água, vão beber da água, foi bebendo, foi bebendo, chegou uma hora que eles falaram com a mulher, não é nem mais pelo que você está falando não, agora eu já estou vendo ele fazer, eu já estou vendo ele fazer, eu já estou vendo ele fazer, depois que você bebe, você passa para o outro, o outro bebe, já começa a ver milagre também, tem para você, tem para outro, tem para você, tem para o outro, tem para o outro, eu não sei, qual o cantor, e qual a fonte, você está bebendo, é noite de a gente, tomar uma decisão, irmãos, é noite de decisão, é noite de a gente, voltar com o nosso cantor, para voltar, para beber da água, da oração, a água, da leitura bíblica, a água, do jejum, a água, da consagração, isso está sumindo, do nosso meio, tem jovem, que se você perguntar a ele, ele não sabe o que é jejum, não lê um capítulo da bíblia, por dia, aleluia, perderam a fome, e a sede de Deus, mas hoje é hora, da gente trocar o cantor, tirar o cantor do face, tirar o cantor do zap, tirar o cantor da televisão, do xbox, tirar o canto das coisas naturais, e começar a pegar de novo, o cantor da água da vida, e dizer, eu quero a água de cima, eu quero a água de cima, eu quero a água do alto, coloca de pé no seu lugar, tenho ainda 12 minutos, do horário que foi me dado, pastor Gerson, prepara um louvor, levanta as suas mãos, assim olha, levanta as suas mãos, irmãos, não podemos abandonar a bíblia, irmãos, não podemos abandonar a oração, eu gosto, quando eu venho pregar, que eu me esforço, para chegar mais cedo, porque eu sei, que sempre vou encontrar, alguém de joelhos, igreja, não vamos perder, esse negócio não, esse negócio de a igreja, chegar antes de joelho, faz toda a diferença no culto, você viu que os meninos, começou a cantar, e a glória de Deus, já está presente, não vamos perder, esse bom costume, da oração, da leitura, do jejum, vamos beber desta água, vamos beber desta água, não seja aquele crente, que só bebe da água, na festa, na escola bíblica, no congresso, na tua congregação, não, vamos beber da água, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia, beber desta água, levanta as suas mãos, a senhora, levanta, levanta, levanta as suas mãos, fala comigo, Senhor Jesus, eu quero beber da água, a água verdadeira, a água que sacia, a água que traz verdadeira alegria, eu quero ser revestido, senhora, eu quero voltar a orar com intensidade, com fervor, ora, 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 ora por um instante agora, ora por um minuto agora, clame ao Senhor agora, fala com teu Deus, essa noite, que você quer ter mais experiência com Ele, você quer ter mais experiência com a palavra do Senhor, você quer ter mais experiência com a glória de Deus, você quer voltar ao céu, ser aberto sobre a tua vida, a tua casa, porque enquanto você ora, que Deus visita o teu lar, enquanto você ora, que Deus visita a tua casa, enquanto você ora, que Deus restaura o casamento, ora, 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 aleluia, pode louvar, pastor Jefferson, enquanto a igreja ora, enquanto você ora, 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 beba da água, quem sabe você trabalhou, tirou férias, passeou, essa noite é noite de você beber da água, ora, ora, tem alguém bebendo ali, 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 tem alguém bebendo, enquanto você bebe, a cura acontece, enquanto a água chora, a milagre acontece, ora, eu estou sentindo a presença da glória dele, eu estou sentindo a presença da glória dele, Aleluia, Aleluia, Santa és tua, Cordeiro de Deus, Aleluia, 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 Santo és tua, Cordeiro de Deus, Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor, aleluia, oferece um que isso tu és, que isso tu és, que isso tu és, Santo, É o Senhor 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 Que grito tu és Que grito tu és Ale Seja família Seja família pelas coisas de Deus Seja família pelas coisas espirituais Ora Cama, chora Aleluia Não perca de que fará Aleluia Senta estua Codero giubir Aleluia 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 Santo 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 É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Digno tu és Digno tu és Digno tu és Amém Santo É o Senhor Deus Santo Deus Santo Digno tu és Digno tu és Digno tu és Amém Amém Aleluia Ele 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 Aleluia Aleluia Canta a igreja Santa Escua Tô tendo o direito Ele está procurando a verdadeza do Catoch. Aleluia. 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 Segui. Segui. Você é o Senhor, Deus. Frente Jediiro que a States do Sub-X e se escuta em um nome de Deus. Santo, é o Senhor Deus Santo, digno tu és Digno tu és Dito do lado Santo, é o Senhor Deus Poderoso Digno tu és Digno tu és Amém Olha o que aconteceu A Samaritana recebeu E começou a espalhar na água Com quatro mãos segurando Essa pessoa fala, Senhor Eu recebi e vou espalhar também Agua eleita Agua eleita Agua eleita Essa água vai passar Aonde água passa tem tudo Aonde água passa tem milagre Aonde água passa tem poder Ação Digno tu és Vai ser interessante 今日は Senhor E ação Tchau, tchau.